Diga, esprevo meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga, esprevo meu, se é na avenida alguém mais feliz que eu A sua alegria me passou, me adorou Tá passando a mamãe, E sentiu-se naquilo ascendente O maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? O rei, no meio de uma gente tão puxada. Eu vim descendo a serra, Cheio de euforia, para deixar o mundo em festa. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patua. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patua. Acredito, acredito ser o mais valente. Dessa luta não vou chegar com dor. E com o mar é outro dia. Tá alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga isso, filho meu. Diga isso, filho meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga isso, filho meu. Digas bem o meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga-as bem o meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Diga-as bem o meu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Música Música Abertura 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 Música 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 Música